Olá pessoal, a minha proposta de hoje é a frase Feliz Páscoa e eu fiz de maneira diferente, eu fiz a palavra inteira, então vamos lá, né? Vou fazer meu nozinho aqui porque fica mais fácil de captar na filmagem aqui, mas quem quiser e deixar o endereço de e-mail para mim nos comentários, eu mando por e-mail, aí eu vou mandar o molde do tamanho daquele desse aqui, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Na hora que eu passar a caneta, vocês entendem melhor e nem a forma como eu fiz aqui. Então vamos lá, rapidinho, passando a caneta. Então fica combinado aí, fica combinado assim, né? Deixe o seu e-mail para mim nos comentários que eu mando para você. E aí 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 E aí